Olá, meu nome é professor Soares e hoje nós vamos ver o conhecido computador de ADF-VOR. Na verdade, esse é um equipamento que facilita a compreensão de dois instrumentos importantíssimos para o curso de piloto comercial e IFR, que é o ADF, que é o receptor de estações NDB, e o VOR, que é o receptor de estações VOR. Nós desenvolvemos esse produto baseado em outros similares nos Estados Unidos, mas a grande vantagem, que aqui está tudo em português, além de haver uma explicação geométrica de como ocorre esse processo de marcações, tanto do ADF quanto do VOR. Muito bem, nós reproduzimos isso aqui num papel, vamos dar um exemplo. exemplo, imagine que, então, nós temos aqui a aeronave, essa aeronave está na proa 60 graus, como anotado aqui. A proa magnética dessa aeronave é exatamente 60 graus, ou seja, ela está voltada para o rumo 60 graus. E um ponteiro do ADF, que seria este ponteiro na aeronave, ele vai indicar a posição de onde vem a onda de rádio. Então, esse ponteiro se representaria essa linha aqui, que aponta para a estação. Portanto, a aeronave está na proa magnética 60 graus, e tem aqui uma marcação relativa, que seria este ângulo, a partir da proa até a linha da estação aqui, e eu tenho, então, 40 graus, como vocês podem ver. Bom, vamos trazer agora isto para o instrumento. Como é que nós viríamos isso no instrumento, e como é que funciona aqui, como nós podemos entender desta forma? Pois bem, o dado, então, é que nós estamos na proa 60. Logo, então, vamos pegar o eixo longitudinal da aeronave e marcar 60. Como vocês podem ver, eu marquei no número 6, porque, na verdade, as marcações aqui não têm o zero da esquerda e nem o zero da direita. Ou seja, 3 é 30 graus, 6 é 60 graus nessa escala externa. Eu marco a proa magnética, né? E aqui também, além de ter a proa magnética, como anotado aqui, eu terei as indicações de marcação magnética, que seria o rumo para a estação, e linha de posição magnética, ou QDR, que seria, saindo da estação, seria os rumos que eu estaria saindo. Bom, muito bem, então, vamos lá. A proa da aeronave está em 60, indicando, então, que eu estou na proa 60. Muito bem, o outro dado que nós temos é que a aeronave está com uma marcação relativa de 40 graus. Essa marcação relativa seria o ponteiro apontando, o ponteiro indicando os 40 graus. Como você pode ver, esses 40 graus é a escala interna aqui. Como está escrito aqui, marcação relativa, você vê para dentro, por dentro aqui, a escala interna, então, 40 graus. Quando nós fazemos isso, ou seja, a proa da aeronave está indicando 60 graus, e eu tenho uma marcação relativa de 40, o ponteiro indica um rumo magnético para a estação, ou seja, o resultado que nós temos é exatamente o QDMIC de 100 graus, como podemos observar aqui na figura. Este é o QDMIC. Este lado do computador, do ADF, eu posso fazer vários exercícios, tendo a marcação magnética, com a proa magnética eu encontro a marcação relativa, ou tendo a marcação relativa, com a proa magnética eu encontro o QDMIC e vice-versa. Ou seja, tendo dois, eu encontrarei o terceiro elemento. Bom, muito bem. Vamos passar agora ao outro instrumento, que é o VOR. O VOR é um instrumento no solo, que ele indica radiais, portanto, rumos ou linha de posições magnéticas que saem da estação. Pois bem, aqui neste, mostrando como é que o VOR pensa, como é que é marcada as posições. Neste instrumento, nós teremos a indicação de to ou from, ou seja, a aeronave está indo para a estação, a aeronave está saindo da estação, que são duas possibilidades, e tem o CDI, que é o indicador de desvios. Quer dizer, eu estou em cima da radial, ele estará centrado, se eu estou à esquerda da radial, se eu estou à direita da radial. Pois bem, vamos supor, bom, aqui nós podemos ver que nós temos os 360 graus de radiais. E cada anotação dessa, eu teria então a radial 0 ou 360, aqui a radial 5 graus, 10, 15, está de 5 em 5. E como no ADF, o 3 aqui representa a radial 30, e assim por diante. Pois bem, os 360 graus. Vamos supor que no problema, foi selecionado, por exemplo, no VOR, o curso 330 graus. Quando eu seleciono 330 graus, lá no instrumento do VOR, eu marco 330 graus, marquei 330 graus. Então, eu posso observar que essas figuras que aparecem aqui, elas são todas as possibilidades de indicação do instrumento a bordo. E aqui a gente pode visualizar que se eu estiver na radial 330 graus, e o curso selecionado 330 graus, exatamente nessa radial, o que eu vou ter indicando? Será indicado que eu estou from, portanto, saindo da estação, porque está em from, portanto, saindo. Terei o CDI centrado, indicando que eu estou exatamente na radial 330. Ou seja, o CDI está centrado, eu tenho indicador de ambiguidade em from, quando tem from, a radial de saída é igual do curso selecionado. É evidente que se eu estivesse, a posição da minha aeronave em relação ao VOR, note que o VOR estaria aqui no centro. Se a posição da aeronave estivesse do lado oposto, então, eu estaria nesta linha aqui, eu estaria na radial 180. Então, portanto, se eu estou na radial 180, é lógico que a indicação de ambiguidade da TUL, ou seja, aí é uma situação que eu estou indo para o VOR, estou me aproximando do VOR. Como indicador de ambiguidade da TUL, eu tenho que ler a radial aqui embaixo, portanto, nessa situação, eu me aproximo da estação pela radial 150. E como vocês podem ver, o CDI está centrado, indicando que eu estou exatamente sobre a radial 150. Mas é lógico, aqui eu estou em duas situações, alinhado na radial 330, saindo, ou eu estou alinhado, entrando pela radial 150. É lógico que a aeronave poderia estar posicionada em outras posições. Por exemplo, digamos que eu tivesse posicionado aqui, então, se aqui é 150, aqui é 160, radial 170, 180, digamos que eu estivesse aqui na radial 190. Se eu estivesse, aliás, na verdade, nesse todo este setor, eu receberia que indicação? Lógico, se eu selecionei o curso 330 e eu estou do lado de cá, portanto, toda esta metade inferior, eu estou com indicação 2, portanto, eu estou lendo a radial oposta aqui, que seria a radial, no caso, 150, mas estando nesse quadrante, pretendendo a radial 150, porque se eu selecionei 330 e tem indicação 2, a radial que eu pretendo, é 150. Todo esse quadrante, que indicação eu vou ter? Como vocês podem ver, eu terei indicador de ambiguidade 2 e terei o CDI à direita, o que indica que eu devo tomar uma proa à direita, deverei ir à direita, para que eu possa interceptar a radial 150. Se porventura eu estivesse neste outro quadrante, por exemplo, entre as radiais 60 e 150, nesse quadrante, a indicação seria 2 e para voar para a radial 150, como que eu sei que eu quero a radial 150? Porque está 2, o seletor está em 330, portanto, eu estou pretendendo a radial 150, que é oposta. E como o CDI está à esquerda, eu devo voar com a minha aeronave, com proa à esquerda, com o objetivo de interceptar essa radial. Bem, suponha que nós então interceptamos essa radial, estou caminhando sobre o VOR. É lógico que num dado momento chegarei na vertical dessa estação. Estando na vertical, eu tenho o cone de silêncio, desaparecem os sinais, eu estou, claro que então estou na vertical e continuo novamente saindo, e aqui eu vou abandonando pela radial 330, porque agora eu estou na radial 330, porque o meu OBS é 330, o CDI está centrado e eu tenho a indicação from. Mas se porventura a minha aeronave, ela desviar, receber um vento e começar a derivar para a direita, eu caio no quadrante da direita aqui. Portanto, eu vou caindo para as radiais 10, 10, 20, 360 e assim por diante. Eu caio para a direita. Quando a minha aeronave sofre o desvio e vai para a direita, ora, o que vai acontecer? Naturalmente, o meu CDI correrá para a esquerda, indicando que para manter a radial 330, eu terei que retornar à esquerda. Se porventura, eu estava aqui, originariamente, na radial 330, centrado, tudo muito bem, e sofro um desvio, ou seja, a minha aeronave é jogada. Note que eu posso estar mantendo a proa 330, evidentemente, no OBS 330, não mudou nada. Só que eu sofro um desvio devido a estar recebendo um vento pela direita. A aeronave vai cair à esquerda, naturalmente, o meu CDI correrá para a direita, indicando que eu devo curvar a direita para reinterceptar a radial 330. Lógico que tem muitos outros detalhes, mas, basicamente, o funcionamento do VOR é desta forma. Facilita a visualização e é extremamente útil, tanto o OADF, quanto o VOR, para você compreender como funciona, como é que isto acontece na aeronave, a posição, você vai estar posicionado no instrumento adequadamente, e espero que esse instrumento auxilie muito no seu aprendizado de radionavegação pelo OADF e pelo VOR. o VOR. OADF o VOR. Legenda por Sônia Ruberti